As amigas Elisabeth e Viviane, todos os anos se reúnem e levam alegria para crianças no Natal. E na tarde desta quinta-feira, foi a vez do Espaço Gaia receber direto do Polo Norte o Papai Noel e seu fiel ajudante, o Duende. Interagimos as crianças, as mães, é um grupo de mães, mães que convida outras mães, não é somente pessoas que é amiga do Duende e do Papai Noel. Então são mães que convidam e serão bem-vindas sempre. Em 2018, nós decidimos fazer o Natal no Gaia e aí convidamos as mães, demos a ideia de cada uma estar realizando o sonho do seu filho e o Papai Noel vai entregar esse sonho. Então esse ano, ano passado não teve Duende, esse ano tem o Duende aqui e se Deus quiser é um projeto que não vai ficar só em apenas dois anos. A gente tem a intenção de, daqui para frente, quantas vezes a gente puder fazer. A gente vai estar realizando essa festa com as crianças que nós amamos, o que fazemos. É muito importante, né? Porque aqui em Rolim de Moro a gente não tem muito essa opção. Então quando a Bete inventou isso o ano passado, né? Ela idealizou, a gente acatou na hora, porque a alegria das crianças, né? A felicidade de todas elas. Então é de suma importância, a gente precisa de mais eventos como esse, com certeza, em todos os bairros, se possível, né? Seria o ideal. A motivação de Viviane vem da alegria de ver a filha feliz com a chegada do Natal e do Papai Noel. Conta que em sua casa o Bom Velhinho já é tradição na celebração. Há quatro anos atrás eu comecei a ir lá no Benta, no Menino Jesus, que hoje é Menino Jesus. E eu sempre gostei do Natal, né? Sempre fui apaixonada pelo Papai Noel. E quis passar isso para minha filha. Então eu vou sempre nas escolas dela, sempre vestido Papai Noel. E em casa a gente sempre faz a celebração também, no dia 24, com a vinda do Papai Noel para as crianças de casa. Aí juntando a minha amiga, que nós é da hora, e a gente teve a ideia de trazer para o Gaia.